Olá amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no seu lar e no seu coração. Estou eu hoje aqui mais uma vez, o seu irmão em Cristo, Ruslan Márcio, para junto nós podermos partilharmos o Evangelho da Liturgia Diária. E eu gostaria de chamar você a rezar comigo, para que juntos podemos acolher as palavras do Santo Evangelho, entendermos e colocá-la em prática, que o Espírito Santo nos ajude. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Amados, acolho cada um de vocês que está conosco, vocês que nos acompanham pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Youtube, por todas as rádios parceiras. Vocês que estão conosco por todos os meios de comunicação, que estão aqui conosco no Brasil e fora do Brasil. Sejam bem-vindos, o nosso fraterno abraço a cada um de vocês. O Evangelho de hoje, amados, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66 e versículo 80. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai Zacarias. Mas sua mãe interveio e disse, não, ele chamará João. Replicaram-lhe, mas não há ninguém na sua família que se chame por este nome. E perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras, João é o seu nome. Todos ficaram pasmados e logo que se lhe abriu a boca e soltou-se sua língua e ele falou, bem dizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que ouviam conservavam-no no coração, dizendo, Que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. O menino foi crescendo e fortificava-se em espírito. E viveu nos desertos, até o dia em que se apresentou diante de Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje o Senhor vem nos chamar, vem nos exortar para que nós possamos ser como Isabel. Para que nós tenhamos a atitude de Isabel. Uma atitude de obediência. Uma atitude de simplicidade, humildade diante do Senhor e principalmente de obediência. Nós sabemos, como vai dizer alguns versículos atrás, que Isabel era tida por estéreo. Isabel, mulher de Zacarias, era tida por estéreo. E Deus deu a ela a graça de ser mãe. Já na velhice, Deus deu a ela a graça de ser mãe. Uma mulher que era estéreo e naquela época era um... Não sei se só naquela época, hoje nem tanto, né? Mas era uma vergonha para uma mulher não poder cumprir o seu papel de mãe. Interessante, né, amados? E hoje mulheres que não querem ter filhos. Mulher que abortam seus filhos. Mulheres que nem querem se relacionar com o homem para ter filhos. E antigamente as mulheres se sentiam envergonhadas por não poderem ser mães. E hoje as mulheres não querem ser mães. Grande parte, né? Ou melhor, uma parte. Não podemos generalizar. Tem mulheres que não querem ser mães. Que Deus tenha misericórdia. Mas voltando aqui ao que nós partilhávamos, o Senhor veio e deu a graça a Isabel de ser mãe. E com isso Isabel, sentindo-se agraciada por Deus, sentindo abençoada por Deus, quando o menino nasce, Isabel teve a inspiração do nome. Mas as pessoas queriam que colocasse o nome de alguém da família, porque também dá de se entender que naquela época, o normal era isso. era que as crianças recebessem o nome de alguém da família. Ali os parentes deles queriam colocar o nome do menino de Zacarias, que era o nome do pai. E quando Isabel diz não e fala que o nome do menino será João, o povo retruca, né? Ah, mas não tem ninguém na família com esse nome. Mas Isabel manteve-se de pé, manteve-se firme e forte e disse não vai ser João. Por quê? Porque já Isabel teve a inspiração de Deus. Amados, eu não sei se você sabia o significado de João. O significado do nome João quer dizer Deus é cheio de graça, ou a graça e a misericórdia de Deus. Isabel reconheceu que a graça e a misericórdia de Deus estava sobre ela, estava sobre Zacarias, através da graça de ser mãe, do filho que Deus deu. E ela quis, obedecendo a Deus, colocar o nome da ação de Deus na vida dela. A graça e a misericórdia de Deus está sobre mim, está sobre Zacarias, está sobre a minha casa. Por isso meu filho vai chamar João. Isabel foi obediente. E graças a Deus que Zacarias também naquele momento seguiu a inspiração do Senhor através de Isabel. Zacarias que tinha ficado mudo por, sei lá, se duvidou do Senhor, ou qual outro motivo a mais além de duvidar da gravidez, naquela estado de velhice já. Quando Zacarias obedece Deus pela inspiração através de Isabel e escreva lá, escreva nas tabuinhas, João será o seu nome. A palavra mostra para nós que naquele momento os lábios, a língua de Zacarias se desprende e os lábios dele se abrem e ele bendiz ao Senhor. Amados, que nós sejamos obedientes ao Senhor. Sejamos simples e humildes para obedecer o Senhor naquilo que Ele quiser de nós. Seja qual for a inspiração. E nós veremos graças, libertações e transformações acontecer na nossa vida, como aconteceu na vida de Isabel e de Zacarias. Aqui uma graça muito grande. Zacarias foi livre da sua mudez, livre daquilo que o prendia por obedecer ao Senhor. E logo após a graça, logo após a obediência, Ele começou louvar e bendizer o Senhor. Que nós aprendamos com Isabel e com Zacarias, com muita humildade e simplicidade, a sermos obedientes às moções e às inspirações divinas. Senhor, nós queremos clamar neste dia de hoje, neste momento, que o Senhor manifeste sobre nós a Tua graça, o Seu poder. Que o Senhor venha, Senhor, curar os nossos corações, sarar as nossas dores, venha nos libertar de toda a dureza que nós temos no coração, toda a frieza espiritual. Venha tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha a obedecermos ao Senhor. Venha quebrar os nossos orgulhos. Venha, Senhor, nos libertar do homem velho que existe em nós, da mulher velha. E dai-nos a graça de sermos homens e fiéis ao Senhor, para obedecermos de verdade. Clamamos a Ti, Jesus, a Tua graça e o Teu poder. Divino Espírito Santo, vem sobre nós. Derrama sobre nós a Tua luz. Enche-nos com a Tua graça e com o Teu poder. Envolve-nos com a Tua sombra, como o Senhor envolveu Maria. Dai-nos a graça de sermos homens e mulheres possuídos e conduzidos pelo Senhor. Homens e mulheres que sejamos totalmente cheios da Tua graça, para obedecermos o Senhor, para obedecermos as inspirações, para obedecermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós queremos Te louvar e Te bendizer. Obrigado porque Tu és esse Deus de amor. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te damos toda a honra e toda a glória. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria, e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no seu lar e no seu coração. Não se esqueça, estamos juntos rumo ao céu. Que Deus nos abençoe.